Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molequeada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molequeada, e mais um glitchzinho aqui de boinhas. Como vocês estão vendo, eu estou patrulhando aqui o Cosmódromo, a Terra aqui, e no sentido a Gruta, beleza? Esse iniciozinho que eu deixei logo no começo do vídeo, isso foi meio que início, 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 mas tudo bem. Eu vou deixar no final que vocês conseguem só chegar nessa área caso vocês dê join no amigo de vocês que já estiverem nessa área que eu estou ensinando vocês chegarem agora. Eu não sei se eu fui bem claro, mas eu acho que eu fui. Enfim, vamos que vamos aqui para a Gruta. Eu passei o vídeo agora há pouco para vocês, hoje mesmo, hoje já saiu dois vídeos, três, não sei lá, estou até perdendo as contas. Vamos que vamos aqui postar as novidades para vocês. Eu estou indo sentido a Gruta, só que a gente não vai fazer aquele glitch anterior, que a gente entrava pela pedra, lá de cima, perto de uma árvore, nem nada disso. A gente vai entrar por outra área agora, um pouquinho diferente, beleza? Primeiro a gente vai chegar aqui onde estão os meninos aqui, eu estou com o Bedeiros e o Stables aqui novamente. Olha o que aconteceu, não era para cair, mas firmeza. Acho que vocês viram ali onde eu estou mais ou menos, né? Beleza? Nasci aqui próximo, está de boas. Está vendo ali? Perda aquelas duas árvores, vamos dizer assim, está vendo ali? Vai seguindo aqui, tem essas pedrinhas, desçam com cuidado. Beleza? Dá só uns pulinhos normais aqui, não tem que não voar não, que às vezes parece que o mapa te joga para a água ali e você acaba morrendo. Então, nessa localização, a gente vai entrar ali e fazer um esqueminha do Pardal novamente, beleza? Só que aqui, muito cuidado, tenta acelerar bem devagarzinho para vocês não caírem na água do outro lado também dali, vocês morrem também. Então, caírem do lado esquerdo de boinhas, vamos seguindo aqui o Stables, beleza? Se você não subir o mapa, dá um pulinho que ele aparece novamente para vocês, beleza? Você vai ter que pular até lá, dar uma corridinha de boas e vamos para cá. Beleza, chegamos aqui. É só seguir o mesmo caminho que a gente está fazendo aí, que vocês conseguem chegar na área de boinha, beleza? Beleza, vamos aqui, aí vocês vão sentir a nave ali, vira um pouquinho para a esquerda, ali vai dar um loading, vamos ver aqui se vai dar um loading, calma. Aí, carregando. Aconteceu o loading, está tudo certinho, beleza? Aí, agora carregou. Aí de boas, como vocês estão vendo, que ele parece água, só que não é, parece um metal, sei lá o que é isso daí. Vamos seguindo nessa direção aí, andando em cima da água, Jesus. Vamos embora. Aí é mais suave, essa parte é mais facinha aqui de boinhas. É só seguir o caminho aí, como vocês estão vendo. E vamos que vamos. Lembrando que eu estou um pouco engripado ainda, então eu não estou forçando muito a voz ainda, galera. Para ficar um pouco mais motivado, mas eu estou muito motivado. Eu estou segurando a tosse aqui direto com vocês, não tem noção. O caminho é bem de boa, porque eles conseguiram seguir por ali, só que alguma barreira me empurrou para a direita. Beleza? Não, de boas. O que a gente faz? Volta um pouquinho ali, está vendo? Para seguir em cima desse, vamos chamar de laje? Dessa laje aqui. Agora aqui na frente, com o arcano e com o titã, vai ser um pouco mais complicado. Com o caçador é um pouco mais fácil. Vocês vão ter que entrar dentro desse, aí dentro. Vai ter um buraco ali, uma porta. Então a gente tem que cair meio que do ladinho ali, e ir voando ali, está vendo? E entrar dentro da porta. É um pouquinho treta para isso aí com o arcano e com o titã. Com o caçador é mais suave, mas eu consegui de primeira. Ainda bem. Mas não é sempre que vai dar certo assim, não. Então só vem um pouquinho mais para frente, vai dar um loadzinho. O abrigo War 4, está vendo? O abrigo de guerra 4, vai dar um loadzinho. E vai ter já inimigo aí para vocês matarem de boas. É a nova área aí da DLC. Nós estávamos especulando aí que poderia ser alguma coisa sobre o arcano aí, que vai pegar o poder dele na terra. Então, a nova subclasse. Então, estávamos achando que vai ser aí. Não é certeza absoluta, mas quem sabe podemos estar certo. Aí essa área aparentemente é aquela área onde aparece a cabeça lá de orcs, falando umas baboseiras. Mas... Eu acabei de tossir e cortei no vídeo. Cortamos... De novo eu tossi. Então, olha aqui a molecada. Aquela parte ali que apareceu no trailer, aparentemente era aquela dali. Onde ele aparece pela primeira vez, se eu não me engano, o orcs. Beleza? Lembrando que nessa área também, se eu não me engano, tem um fantasma. Igual na outra, ficou faltando um fantasma para vocês. Lembrando que quem passou aí, esse glitchzinho foi o Stables. Talvez com o Stables e o Medeiros. E do outro glitch lá, quem passou também foi o Stables. Mas quem falou a localização do fantasma foi o Pira. Não, o Pira, mentira. O Pira que falou que mudou a gruta para mim. Enfim, vamos que vamos aqui. Como vocês estão vendo, já tem inimigos aqui dentro. Vocês podem vasculhar que tem fantasma aí também. Essa área é bem maior do que a outra, como vocês estão vendo. É bem grandona mesmo. E caso vocês chegarem aí e um amigo de vocês derem join em vocês, tipo, se juntar ao esquadrão de vocês, aí eles vão aparecer numa outra área. Não é nessa área aí, tá? É numa área que é onde fica a missão do Rasputin e tal. Não é essa mesma área aí, não. Até onde a gente vê a Omnigo, se eu não me engano, pela primeira vez. É a missão que você acaba aparecendo. Só que uma porta que não está aberta normalmente vai estar lá aberta no Rasputin. Então, vocês vasculhem aí. Essa área é bem grande. Tem bastante coisas legais aí pra vocês dar uma olhada. Pra quem não tem a DLC, ou pra quem tem a DLC vai vir uma missão aí, provavelmente. Então vai vir mais pra frente. Vocês vão ver aí uma área bem bacana aí também, beleza? Eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês a área que eu tô falando, tá vendo? Quando a gente aparecer na missão do Rasputin, a gente aparece aí. Tá vendo? Eu saí, dei join no Stabilis aí. E acabei vindo pra essa parte. Tá vendo? A gente põe a missão do Rasputin normal, como vocês sabem. Tá vendo? É que vocês vão ter um monte de inimigo aí no Rasputin e tal. Tem como um glitchzinho pra entrar aí também. Que eu já mostrei no canal aqui também. E, tá vendo? Os meninos vão estar ali. E vocês vão chegar nessa área. Só que aqui no fundo, até se não me engano, tem até um fantasma aqui. Quem tinha a DLC. Se eu não me engano, aqui no fundo tem um fantasma. É a DLC anterior. Aí abriu, tá vendo? Vai ficar aberto aqui. Tem tipo umas bobinas ali, umas mesas. Umas coisas bem legais. Tipo, tem um escritório aí. Uma coisa bem legal. Que é a câmera de serafinha aí, do mesmo jeito como vocês estão vendo. A área é a mesma que a gente tava fazendo o Rasputin. E do outro lado, se a gente for direto aqui, vai ter uma porta. Que é essa porta é onde a gente tava do outro lado. Que, antes de eu dar join neles aí, né? E se a gente se juntar um com o outro. Tá vendo? Essa área aí, ó. Aí você chega nessa porta. Eles estavam ali do outro lado. Só que não tem acesso daqui pra lá, nem de lá pra cá. Você pode ver que abrigo o AR4 também é a área mesma. Só que a porta aí tá fechada. Beleza, moleque. Isso aqui foi mais um glitch aí pra vocês. Entrar numa área nova aí. A nova DLC DT Kinkin. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça aqui de like ali, favorito, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou-se, fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho